A gente chega aqui em Mônaco com o Max liderando, cada vez mais lida, certo? E a gente ainda tá em nono, ainda tô em nono, mas finalmente eu fiz um bom resultado lá em Imola, né? Larguei na pole, disputei com o Max ali, cheguei em segundo, uma estratégia muito boa, uma corrida consistente. Ainda estamos em nono, mas pelo menos empatamos com o Russell, colamos em Nandinho. Temos que começar a entrar nessa briga aí, né? Construtores, continuamos na P4, um pouquinho mais perto da Mercedes agora. Grande Prêmio de Mônaco! Vamos lá, já vamos carregar aqui meu setupzinho pra começarmos esse quali. Vamos lá, vamos lá. Foi no Drift ali, viu? Dei uma travadinha, véi. Dei uma travadinha, véi. Só 30 segundos pra terminar o treino. Vamos lá, vamos lá. Dá pra perder mais uma. Holy! Minha nossa senhora. Fiquei até nervoso. Ah, caramba! E aí, foi pole? Segura, Astomaten! Segunda seguida! Segunda seguida! Quatro décimos aí, viu? Em cima de Dr. Max. Meu irmão! Meu irmão! Mais uma! Mais uma! Hamilton, Leclerc, Sainz, Piastri, Norris, Pé... Ó, Pérez, véi. Sampa, eu tenho 78 voltas pra fazer merda. E essa pista, vocês sabem, né? Isso mesmo, né? Então vamos embora. 78 voltas. Muita calma, Pablo. Muita calma. Vamos lá. Galera, aquele negócio... Sensação terapia hoje, beleza? Quem tiver problemas emocionais aí, problemas de família... E... Galera que for me ajudar, por favor, mensagenzinhas curtas. Porque não dá pra ler o chat, não, véi, nessa pista. Vamos simbora. Vamos lá. Mentira! Meu irmão! Como é que ele fez isso? O cara, o cara voou, brother, né? É, eu freiei cedo, né? Eu não quis, eu tava com medo de fazer o invés, de passar reto. Eu fui muito cauteloso, né? Muito. Ele tá com o mesmo pneu que eu, né? Opa! Mas vamos lá, a corrida é longa. Primeiro passo é abrir pra Hamilton. Minha primeira preocupação é essa. Porque o Vestapen é muito difícil acompanhar ele, véi. Quero primeiro garantir essa P2... Antes de... Ah, a pistinha é nojenta. Onde é a... Onde é a... Onde é a detecção do DRS? Onde é a detecção, véi? Aqui é uma boa, ó. Aqui é uma boa. Aqui é uma boa. Depois da piscina, taca a bexiga. Calma, no túnel? Não, né? Túnel não. Aqui, né? Eu vi a linha. Rapaz, vai ser aqui, viu? Se eu sair colado... E lasca o CH. Agora ele abriu um pouquinho. Tô errando muito na rascasse. Eu não quero deixar ele escapar muito, véi. Ficar aqui... Até eu... Tô ok com isso, por enquanto. Manter ele sempre na alça de mira. Muro. Primeiro beijinho no muro. Ui! Outro. Nossa. Perdi a curva ali. Agora ele subiu na frente. Calma, Pablo. Uma volta dele, brother. 16. 16. Tô errando muito. Tô errando muito. Concentra, Pablo. Que Remington tá tirando. Encontrando meu ritmo de novo. Devagarzinho. Nossa, velho, o que foi isso? Nossa, eu meti um ponto morto sem querer. Dei onde cai o laço, véi. Passei a marcha dupla aqui. Na agonia. Mas eu tô muito inconstante mesmo. Mas eu tô muito inconstante mesmo. Uma tensão da bexiga aqui, véi. Vou dar esse gostinho pra vocês hoje não, Caíta. Bora, Pablo. Tenho que ficar virando a casa de 17. Vixi, Maria. Dez segundos já. Tô errando muito aqui nessa curva. Mais um beijinho no muro. Remington colou. Vai formar o trenzinho atrás de mim, véi. Já já o Leclerc chega também. Quase batendo nas placas aqui. E aí E aí Vinte e dois Já apareceu o retardatário no relative, véi Acho que eu vou sofrer, viu, com o retardatário Pelo amor de Deus Meu Deus do céu, meu olho tá ressecando, véi Não consigo piscar Vai se fuder essa pista Vestapen tá Na casa de um dezoito também Mas um dezoito baixo Ele tá virando dezoito zero, bicho Depois de vinte e cinco voltas Opa Dezenove e zero Que volta a bosta Cadê Hamilton? Hamilton parou? Apareceu mensagem de Hamilton no box O que houve? Ele parou Vestapen já chegou na galera, véi Nossa, Hamilton parou cedo Ele tava de duro É, ele tava de duro atrás de mim Mas ele parou muito cedo Sim, sim Ainda bem Nossa, já tá escorregando O Leclerc parou também Não vai chover não, CH Aumenta a previsão no início Só apareceu no... Opa, escorregou tudo aqui Irmão, eu tô... Eu tô sentindo os olhos ardendo, bicho Sem piscar, tá ligado? Que volta é essa, meu Deus? Trinta e um O maluco já abriu 21 segundos, brother Tem que mandar para o Antidope Essa Red Bull Isso o que? O que ele tá falando? Esse cara tava falando isso, véi Camarada acontece com todo mundo Isso ou o que, bixiga? Agora eu tô lento pra caramba, né? Eu paro agora Comecei a entrada no box aqui Onde é o limitador? Nossa, fiz tudo errado Volte a acelerar Gere algum calor nesses pneus Nossa, véi Ah, não O que é isso? Meu Deus do céu Como é pneu não ver outra coisa Essa galera toda aqui, brother Irmão, saiu da frente, véi Meu Deus do céu Saiu da minha frente Vocês estão muito lento Tem uma fila de carro aqui, véi Tem alguém segurando todo mundo Todo mundo já parou, pô Eu perdi a posição pra essa galera todinha Somente Cara, que desgraça, véi Horrível Uhul Ouvi o toque Ouvi o toque em todo canto aqui Por dentro Irmão Vai, brother Irmão, tô lascado, véi Olha isso, véi Ela é muito lenta aqui Oxe, véi Eu vou por cima da calçada mesmo Tira o pé, meu irmão Tira o pé É pela calçada mesmo ali Vou cortar caminho aqui É assim que passa em mão, né, pô Que loucura, brother É a Alonso Que tá segurando todo mundo Segura aí, Nando Segura essa galera toda aí Até eu chegar Não para, não Irmão Alonso Segurando todo mundo Olha isso, brother Os caras estacionam aqui É, eu não vou fazer isso não É, eu não vou fazer isso não Esse miserável vai quebrar minha asa Opa Segura aí, Alonso Segura todo mundo aí Irmão Vinte por hora aqui, brother Eu devia ter metido de novo aqui por dentro Da calçada Não vou aqui não, véi Magnussen Magnussen Monstro Monstro Oi Dá pra ver a placa, véi Irmão, ande O carro não faz a curva Sai do meio Tchau Avisa aí ao piloto Número 2 da equipe Que Eu tô passando Que dive nojento Tocou em mim Tem 38 carros aqui Tocando em mim Segura aí, Alonso Segura aí, Alonso Eu sou é doido, meu amigo Sai da frente Senão eu passo por cima Pela calçada Sai do meio Quem é essa galera aí? Ah, eles não pararam ainda, né? Então acho que eu posso dar uma cuidada melhor dos pneus agora, né? Hamilton passou Alonso finalmente Bora, Gasly É tu agora pra segurar eles, véi É, agora é esperar eles pararem, né? Nossa, o carro tá todo anificado ali Nossa, eu tirei 3 segundos já de piastre Eu acho que eles vão botar macio quando pararem, né? E não vão passar ninguém Mais um beijinho no muro Hamilton passou Gasly Vamos ver se ele vai começar a atirar, véi A distância pros caras da frente já tá menor do que pra ele Esses malucos não vão parar não, é? Nossa, faltam 30 voltas ainda Pelo amor de Deus Ah, eu mantive pra ele, né? Isso é bom E eu Eu fui uma volta aqui relativamente de boa, véi Ótimo Mais de um segundo mais rápido que ele E esses daí eu tô chegando Ah, mas eles vão parar todos, né? Não, Marcelo Tá ótimo assim Tá ótimo assim Ó a galera ali Agora é bom que eles parassem agora Pra não perder tempo com eles, véi Essa pista é tão curta e reta Que eu esqueço de usar a bateria, véi Eles tão os 3 colados, véi Já vi que vai ser um saco pra passar Tão ali na minha frente Na subida, né? Depois da Sander Volta, não é isso? Galera, é o seguinte Podem parar pra sair da minha frente Esqueci da curva Nauri já saiu Falta Pérez e Piastri Nauri botou duro Nossa, esse monte de... Botou pneu duro Eu acho que talvez de repente Ele passe Alonso Ou passe Hamilton aí Mais pro fim da corrida Boa, Piastri parou Só falta Pérez agora Ai, que saco Olha como ele tá lento, véi Tchau, tchau Miserável Vai bater em mim mesmo? Miserável, véi Olha o que ele fez Perdi 3 segundos pra Hamilton Agora... Meu irmão, que miserável, véi, sério Deixa eu meter na minha traseira, véi Opa aí, lá vem Norris voando, véi Norris é que vai começar a ser meu Meu maior medo, eu acho Agora fica na pista, Pérez Pra segurar eles também, véi Miserável Lá vem Norris, véi Vai Hamilton, teu papel agora é segurar Norris aí Pérez parou Não atrapalhou o Hamilton E vem o Stray, viu Hamilton, Norris e Piastre Olados Nossa, eu já batei naquele muro ali umas 20 vezes Vamos lá, 20 voltas Ainda Muita chance da merda ainda Olha o Max, véi Que mentira esse cara, brother É, a distância pra Hamilton tá um pouco estabilizada, né Que agora os pneus duros começam Fazer a diferença pro meu lado O ombrinho já tá sofrendo aqui, viu Os pneuzinhos como já tão, véi Dez voltas Dez pro fim Já tô em ritmo de cruzeiro aqui Eles vão colar em mim, né É bom eu ficar ligado Posso relaxar, não Pelo menos eu tenho uma sobrinha aqui pra Dá pra fazer as duas últimas Ah, então ele já já vai dar a volta nessa galera aí atrás de mim Oxe Ainda bem, eu quero que ele passe logo pra dar uma volta a menos Opa, segura Meu Deus do céu Eu vi meu carro passando reto no muro ali Nossa, eu já tô vendo Já tava datado ali na frente, véi Vamos lá, 5 5 pro fim Ele vai colar agora em piastre Nossa, eu vou dar uma volta a menos Graças a Deus Ó, bandeira azul Ele já passou Hamilton, ainda não Opa Meu Deus do céu Eu achei que eu ia no muro ali, véi Gelei Gelei muito Como é aqui? Eu tenho que dar, senão ele Vai O cara deu volta em todo mundo, brother Não tem nada errado com os pneus Vamos lá pra última volta, pelo amor de Deus Que isso, Pabllo Na última volta? Nem vem, Hamilton Meu irmão Cansei, viu? Pelo amor de Deus Caramba, essa foi Esse pódio foi especial Pra senhor Caíto e senhor CH Que apostaram aí 38 flashbacks durante a corrida Meu irmão Esse é o problema, véi Não, foi muito bom essa P2 O nível do Meu irmão A questão é a seguinte Ele deu uma volta em mim, pô Eu não ia ter condição nenhuma de brigar com ele Tá ligado? Ih, meu irmão Eu ainda fiquei ali 10 segundos De repente Se eu tivesse segurado mais ele e tal Mas 10 segundos É, uma volta, pô Foi bom demais Ó Meu irmão As primeiras corridas Eu tava brigando pra estar na zona de pontos Já tô com duas polis seguidas E dois segundos lugares Eu tô chegando Eu tô crescendo O próximo passo é começar a desafiar a Max, né? Mas eu tô chegando, pô Pra quem começou a temporada brigando pra pontuar Caramba Cansei, viu Meu irmão Foi boa Boa demais, Augusto Apastei umas 3 vezes Durante a corrida Que eu achei que ia pro saco O ritmo dele é absurdo, pô Absurdo Eu mantei o ritmo dele ali, o quê? Um às 5, 6, 8 voltas Sei lá, no início Se eu forçasse mais Eu mantinha ali durante, sei lá 15 voltas Depois o pneu ia pro saco, véi Pro saco mesmo Caramba E Hamilton Landinho Piastre Pérez Leclerc Sainz Russell e Gasly Vamos ver o campeonato Vamos ver o campeonato aqui O campeonato ficou da seguinte forma Cadê? Aqui Verstappen Mais líder do que nunca Pérez 105 Olha como eu já subi Ganhei duas posições Passei Russell E passei Alonso, né? Que não pontuou Assumindo o posto Que é meu por direito De primeiro piloto Da equipe Certo? A próxima Eu não sei qual é, Luan Não sei qual é Gostou, Helder? Mas aí Eu ganhei duas posições E tô a um pontinho De Sainz, viu? Começando a entrar na briga Pela P3 ali, né? Ó De mim pra Norris São 19 pontos É isso? Já tô entrando na briga Aqui da galera Porque Pérez já tá um pouquinho Desgarrado, né? E a gente tá É porque Alonso não pontuou agora, né? A gente continua em quarto No Mundial de Construtores Dois pontinhos só Na frente da McLaren O problema é esse Mas vamos lá Vou colocar Alonso E Aston Martin Nas costas aqui E você carregar a mochilinha Carregar a equipe Simbora Tá entregue Corrida Corridinha difícil, viu? Poxa E cansativa, velho É tensão Do início ao fim Em Mônaco É muito difícil relaxar, né? Qual é a próxima? A próxima é Espanha Mas tá aí Grande prêmio de Mônaco Entregue E aí E aí E aí